Para alertar a população sobre a importância do outubro rosa, ações de conscientização foram realizadas no fim de semana em Governador Valadares. O foco foi chamar a atenção das mulheres para o diagnóstico preventivo do câncer de mama e a reportagem está aqui, pode balançar. A cor rosa ficou em evidência na região central de Governador Valadares no fim de semana. Várias ações de incentivo aos cuidados com a saúde da mulher foram realizadas, entre elas aferição de pressão arterial, orientação nutricional e solicitação para o exame de mamografia. Todas as atividades fazem referência ao outubro rosa e reforça a luta contra o câncer de mama. Não é só no outubro rosa que a mulher tem que se preocupar, ela também tem que se preocupar durante o ano inteiro. Essa é só uma forma da gente chamar a atenção, mas então ela vai lá, sai com o seu encaminhamento, faz o seu exame, leva para o seu médico e aí se der alguma coisa, será encaminhado e ir para o tratamento precoce e aí se Deus quiser vai ficar tudo bem. As ações são uma iniciativa do Grupo Rosa, que é composto pela Prefeitura de Governador Valadares, Secretaria Municipal de Saúde e outras equipes. A expectativa é que aproximadamente mil pessoas passem por aqui. Essa campanha é importante para chamar a atenção daquelas mulheres que ainda não procuraram serviço de saúde neste ano. O ano está acabando e pelo menos uma vez ela precisa ter uma atenção para o próprio corpo, se conhecer, verificar como é que está a saúde para evitar um transtorno maior. Uma caminhada pelas ruas do centro da cidade foi realizada com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e chamar a atenção da população para a causa. A animação tomou conta. Para a professora de enfermagem Sheila Furbino, esta é uma oportunidade para a mulher aprender e praticar o autocuidado. O Grupo Rosa é uma importância muito grande na sensibilização da mulher em relação ao autoconhecimento, o autocuidado em prevenção em relação ao câncer de mama. Belíssima iniciativa.